Ele não aceita ajuda. Ele não aceita ajuda porque ele é alcoolista. Ele não aceita ajuda. É porque ele não aceita ajuda que você precisa entender como ajudar essa pessoa. Porque daí tem muita gente que começa a pensar. E daí você precisa começar a pensar. Já que você é parte da solução, você tem que começar a pensar. Sempre que você tiver que se deparar com uma decisão, você perguntar É isso que eu vou fazer? Ou isso que eu tô pensando? Eu, como parte da solução, e já que eu sou parte da solução, eu sou muito importante. Se eu sou parte da solução, eu sou talvez a peça mais importante de todas. Então, já que eu sou parte da solução, eu tenho que parar e refletir. Isso que eu vou fazer agora me leva para um caminho de crescimento ou me diminui? Isso que eu vou dizer agora é uma coisa que gera crescimento ou diminui? Esse pensamento que eu tenho, ele me cresce ou diminui? Porque eu não conheço um caminho para a sua cura, para o seu alívio, para você sentir que é a sua vida. Para você sentir forte, para você sentir corajosa, para você enfrentar, não só esse, mas qualquer problema da sua vida. Como você bater no peito e falar, eu me comprometo. Eu não aceito nada menos do que a vida que eu quero ter. Essa é a parada que você precisa. Porque, olha só, aceitar a ajuda para o alcoolista, ele vai ter que primeiro reconhecer a necessidade de mudança para ele. Vai ter que reconhecer para ele. E depois ele vai ter que ainda, olha o processo. Depois vai ter que reconhecer a necessidade de ajuda para os outros. E depois vai ter que reconhecer de uma forma positiva o custo-benefício de uma ajuda. Está entendendo? E daí tem o raciocínio por trás do que é uma ajuda. E as pessoas viajam no que é uma ajuda. Às vezes o alcoolista pensa que a ajuda significa que isso é humilhar. É se humilhar. Ah, se eu aceitar a sua ajuda, eu vou me humilhar. E aí às vezes ele não aceita a sua ajuda porque ele fica pensando que ele vai se humilhar. Ou porque ele não quer ouvir certas coisas que talvez sejam muito repetidas. De que ele é um sem-vergonha. De que ele não para de beber porque ele não tem força. E aí você vai ter que escolher se você quer ser parte da solução. Porque essa parada, essa dor que você está sentindo agora, ela passa. Mas o caminho para passar dessa dor, ele é doloroso também. Tanto que tem gente que passa a vida inteira sofrendo porque não quer passar pelo desconforto de chegar até o caminho da beira, da margem. Porque não quer. Aí fica diluindo o desconforto para evitar passar pelo caminho da solução. Tem gente que prefere viver no inferno do que subir as escadas para sair do inferno porque as escadas têm o degrau quente. E que tipo de pessoa você é? Aí você vai ter que olhar para você, ter que ver com você. Esse raciocínio por trás. Porque assim, como você lida com a ajuda que você recebe? Como você lida com a ajuda que você recebe? Como é que você recebe a ajuda que você precisa? Como é que você busca a ajuda que você precisa para fazer as coisas?